África Le deuxième défi de l'Afrique est l'approvisionnement en eau potable pour toute la population. Dans le monde, plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable près de leur habitation. En Afrique subsaharienne, la situation est très difficile car la moitié de la population, soit plus de 500 millions d'habitants, n'a pas accès à l'eau potable. Dans les pays du Sahel, la situation est particulièrement dramatique. Les femmes à la campagne sont contraintes de marcher des kilomètres pendant des heures sous une chaleur brûlante avec une charge de 20 kilos sur la tête, et cela plusieurs fois par jour au besoin. Souvent, au début de la journée, la première tâche des enfants est d'aller chercher de l'eau. Alors, ils ne vont pas à l'école. Un puits dans un village apporte non seulement de l'eau potable, mais libère les femmes qui pourront consacrer leur temps à d'autres activités utiles. Les puits doivent être entretenus soigneusement, parce que la nappe phréatique est par endroits à plus de 100 mètres sous terre. Ce travail harassant est par tradition africaine, accompli par les femmes et par les enfants. Pendant ce temps, les hommes pratiquent tranquillement la palabre africaine. Depuis 2017, dans cette région du Sahel, les djihadistes attaquent les populations. Celles-ci sont alors obligées de fuir leur village, et les conditions de vie sont très difficiles. Gantafabou est un petit village au nord du Burkina Faso. Dans cette région isolée du Sahel, il y a maintenant plus de 3000 réfugiés maliens. Les conditions de vie sont dures, et les ressources naturelles rares, sur tout l'eau. Le problème majeur que nous avons, c'est lié à l'eau. Pour les besoins quotidiens, il faut normalement compter 15 à 20 litres. Deux camions-citernes vont et viennent pendant des heures, deux fois par jour, pour remplir les réservoirs. Mais cela n'est pas suffisant. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour l'instant, les réfugiés doivent compter sur leur sens de la solidarité, et partager l'eau qu'ils ont. Regardez ce sol, il est devenu tout sec. Je ne peux pas bien le cultiver. On ne peut rien en faire de cette terre. Des terres qui n'offrent plus que de la poussière. Banieba doit semer du mille et du sorgho. Mais cette année, ces cultures vont manquer cruellement d'eau. Normalement, à cette époque de l'année, mon grenier est encore rempli à moitié. Mais là, il ne reste plus rien. Des réserves vides, Banieba se demande comment il va nourrir sa famille. Une deuxième année consécutive de sécheresse. Du jamais vu pour les habitants de la Diapaga, cette province située à l'est du Burkina Faso. On pile, ce qui reste de mille. C'est avec leurs dernières économies que Tana, la femme de Banieba, a pu acheter un peu de nourriture. Regarde, j'ai pu avoir de la farine en ville. Il faudra qu'on tienne longtemps avec ça. Paul Henley, la petite dernière, a 20 mois. Sa mère ne mange plus assez pour l'allaiter suffisamment. Préoccupée, elle l'amène au dispensaire le plus proche, à 10 kilomètres, 4 heures de marche de là. Ici, les femmes ont 8 enfants en moyenne. Avec cette nouvelle sécheresse, ce centre de soins est pris d'assaut. Il accueille plus de 2000 enfants chaque mois. C'est le seul endroit où ils peuvent être suivis médicalement. Ce petit garçon a 8 mois. On prend sa taille, surveille son poids et comme pour tous les enfants de moins de 3 ans, on dépiste les cas de malnutrition en mesurant ce qu'on appelle le PB, le périmètre de leurs bras. Nous sommes maintenant de dépister un enfant et le PB fait ici 10. Donc, il est dans le rouge. Donc, l'enfant se trouve dans une situation d'une malnutrition aiguë sévère. Parce que là, le PB est inférieur à 10. Voilà. Ça arrive souvent ? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Pour pallier à ses carences alimentaires, ce bébé mangera des farines enrichies en fer et en vitamines. Il devra revenir dans la semaine. Cyclosome. Le cas de Paul Henley, la petite fille de Tana, est moins sérieux, mais il reste préoccupant. Paul Henley va devoir suivre un traitement pour renforcer ses défenses immunitaires. Là, il faut prendre un comprimé le matin et un le soir, pendant trois jours. Les membres de la mission humanitaire présents sur place sont inquiets. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, quelques 180 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année en Afrique, soit près de 500 par jour, à cause de diarrhées imputables ou manque d'eau potable, d'assédissement et d'hygiène. Nous avons observé une augmentation des admissions des enfants malnutris aigus, sévères, dans les centres de santé dans l'ordre de 200%. Et il y a un risque de mortalité élevé chez ces enfants atteints de malnutrition. Si rien n'est fait, on risque d'avoir une explosion d'admission d'ici la période de mai-juin. Les responsables de l'organisation humanitaire souhaitent nous montrer ce que risquent ces enfants. Ils nous emmènent dans un centre où d'autres sont cette fois hospitalisés. C'est l'heure de la distribution du lait thérapeutique. des enfants malades, affaiblis et sans appétit. Des sondes nasales alimentent directement leur estomac. Il faut garder la seringue bien au-dessus de la tête pour que le lait descende. des cas de kwastiokor avec sa rétention d'eau et ses œdèmes. Des cas de marasme, cette maladie dite du vieillard asséché, souvent aggravée par des vers intestinaux. Au Burkina Faso, 7 millions de personnes sont menacées par cette crise alimentaire selon les autorités qui lancent un appel à l'aide internationale. Pour attirer l'attention, les organisations humanitaires font appel à des personnalités. Première arrivée, Tikhenja Fakoli, la star ivoirienne du reggae. Il s'improvise infirmier et constate par lui-même l'état de santé des plus petits. Il s'est d'avoir chaud. On m'a beaucoup fatigué la petite. C'est 61, ça. 61, voilà. C'est fini maintenant. Je suis triste de voir des cas comme ça ici. C'est une réalité que si on ne prend pas la disposition, c'est des cas qui peuvent s'aggraver. Niger, Tchad, Mali, Mouritanie, la situation est aussi alarmante dans d'autres pays du Sahel. Dans deux mois, on risque de se retrouver en face d'une situation catastrophique dans le Sahel. Je pense qu'on peut agir si maintenant on prend les dispositions. Je suis là pour pousser ce coup de gueule, attirer l'attention de la communauté internationale, attirer l'attention en tout cas de tous ceux qui veulent faire quelque chose pour que nous puissions sauver des enfants parce que les enfants représentent l'avenir de ce pays, d'abord ensuite l'avenir de l'Afrique. Si rien n'est fait, cette famine pourrait toucher 3 millions d'enfants de moins de 5 ans dans les pays du Sahel. Selon les organisations humanitaires, près de 16 millions de personnes sont menacées. et là, c'est-à-dire que Depis 10 anos, Enfant du Monde lutte contra o Noma, uma doença de extrema pobreza provocada pela malnutria e o manco de saúde. Enfant du Monde se inscreva na luta contra essa doença em finançando uma missão chirurgia sobre a place e agindo em prévenção contra a malnutria. Enfant du Monde distribui aos filhos malnutri dos villages de Brousse e aos alunos de CP1 e CP2, des extrai foliares de luzerne, complement nutritionnel riche en protéines, vitamines et minéraux. Il suffit de 10 grammes par jour pour apporter à un enfant 100% de fer et de vitamine A. C'est bien, il faut continuer. Est-ce qu'il le mange bien ? Il demande si il le mange facilement. Oui, il demande même peut-être. O que c'est que l'enfant-tipa do é? C'est l'enfant-tipa. A l'enfant de demande? C'est l'enfant-tipa do é que eu envie. Amém. Não é inscrito para a luzer? Não, não é inscrito. Olha isso. Eu nunca vi. Por que ela vem nos levando agora? Porque ela vem nos levando agora? Ela não era assim. Isso faz 3 anos que estamos lá. Você nos viu venir antes? Sim, mas desde que o filho está mal, eu não vi. Desde quando ele é assim? Já estamos lá. Isso faz muito tempo. Apenas 3 semanas. Não, não é possível. Não é possível. Para que ele seja visitado por... Ele é anémiado. Ele é anémiado, esse filho. Ele explica-lhe que... Nós podemos levar ele ao hospital com a mãe. Isso pode durar um mês. Porque, com o estado do filho, isso pode ser longo. Nós temos que tomar em charge os de hospitalização. Nós temos que tomar tudo. Nós temos que ter que ver. Nós temos que ter que ver. Nós temos que ver. E aí. Eu sei que tem que ver. Um ano. em Afrique subsahariana, o financiamento para o acesso à água potável é extremamente insuffisante. Nenhum país não tem alugado suficiente dinheiro para oferecer água potável perto das habitaciones. Mas olha só a colorado de água. Ela é boas. As pessoas se arem aqui? As pessoas se arem aqui e tudo isso? Sim, sim. Então, eles fazem o esforço. Eles batem em algumas vezes. Eu vi alguém ont visto ontem. Talvez eles podem pear em isso, certo? Sim, ou se você não tem algo que acontece. E então eles vêm, eles levam a água para beber e para comer. Sim. Eles também são de Angariado. Quando a saída de frio começa, onde eles levam a água? Essa água vai parar de flores. Quando a saída de frio, a água foi fechada para o bairro Fechada para o bairro? Sim, então você vê que o bairro está subindo Então, no 15 de dezembro, ele vai ter um total de água O bairro foi fechada por aqui Ficou fechada ou fechada Sim, então os bairros vêm aqui para pegar isso 3 anos atrás, o bairro era severo Então, as pessoas do bairro vêm aqui para pegar água Eles trabalham por 45 minutos Com o bairro na cabeça? Sim, e eles têm um bairro no bairro Mas o bairro também secou Você vê essa conexão aqui? Onde está esse bairro? Esse bairro? Para o bairro? Sim Então, o que acontece é que talvez O bairro que desfazes que desfazes 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 Do bairro do bairro do bairro Do bairro do bairro do bairro Mas os bairros do bairro do bairro Mas os bairros do bairro do bairro Como os bairros são desfazes, pão, certo? Sim E não há outro lugar Ou qualquer outro lugar para colocar o bairro do bairro Para o bairro do bairro do bairro do bairro do bairro Mas os bairros, pão, car me choquem Tai algo Dia pre�� puedo comer Um... Certo Ex NAUERT E tipo ela deveria she tasks comoрав o bairro do bairro do bairro Bom, Lola, vamos beber isso, vamos fazer o maritário com isso, então é isso que se preocupa de todos os nossos necessários, para a cozinha, para se dourar, é a mesma coisa. Ok, e você bebeu com a água? Sim, vamos beber isso, não temos mais nada, não temos mais nada. Você não tem de foragem no local? Não, 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 não. Não, não não, não não, não. Não, 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 não. E você, você quer ter de foragem no local? Muito, muito, muito. Porquê? Para a saúde, para a melhor saúde, isso, isso nos faz mal. Quando você faz isso, você vai ter medo de venda, mesmo os filhos, os filhos, eles eles utilizam isso. E há muitos filhos em casa, eles 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 precisam. Isso é tudo. Nós nos duchamos e nós prendemos a água lá para beber também. Nós temos mais. Jusqu'en 2015, os países de Afrique subsahariennes não neguíramo o acesso à água potável para as populações, sem dúvida por manque de moyens financiers, mas também por manque de voluntades políticas. Em 1977, em Tanzânia, na África do Est, o presidente Július Nyerere havia fixado como uma das prioridades a melhorar de o acesso à água potável em cada cidade. Em experiência de Jammah, a ideia fundamental do presidente Nyerere era a dignidade. Uma dignidade baseada na igualdade, e o respeito mutuoso. A l'époque, apenas 30% da população dos lugares dispôsiam de água potável à proximidade razãoável. Em 2021, a acesso à água potável é melhor em África do Est e as populações dispostam de água potável em maioria dos lugares. A maioria dos lugares são mais rápidos. A maioria dos lugares são mais rápidos. A maioria dos lugares são mais rápidos. O Sahel, face à uma situação difícil, as associadas e as organizas internacionais aportem um soutien técnico e financier aos iniciativas locais para a realização da foragem e da pux. Difícil de distinguer para a realização de água potável. Há três anos, ele dispõe a seu contador de cerca de 80 foragens, dont uma cinquantena para a demanda de projetos como WaterAid. E, no terra, os exemplos são palpáveis, como aqui, na farmácia de M. Nombre à Samagã. L'eau coube à flores. A farmácia é explorada hoje em toda a saison. Não foi o caso há três anos. Nós temos um trabalho com o colombo. Aqui, bom, o patrão, nós temos um foragem. Nós temos um trabalho com o colombo. Nós temos um trabalho com o colombo. Isso é bom. L'Assane Traoré quer nos mostrar um outro foragem que faz a fierté. Na demanda do fundador do seu colombo à Kiri, este foragem, entiante equipado, ravitaille o estabelecimento graça a um grupo de hidrogênio. Eu fiz isso a 36 metros. Eu fiz isso aqui há dois dias. No primeiro dia, não foi terminado. No segundo dia, eu fiz isso. Olha, agora, agora, as instalas são... Eu prendi uma semana para fazer as instalas. Não, tudo isso é, é eu que faço. Não tem alguém que se faça. Não tem alguém para me fazer isso. Não tem alguém que se faça. Não tem alguém que me faça. É que eu souviro isso. É que eu fiz isso. Atalas são tudo. Eu falei, que eu fiz isso. É que eu fiz isso. É que eu fiz isso. A simplicidade de equipamento, o preço relativamente baixo da prestação, a valido a M. Traoré de clientes de todas sortes, até o delas das fronteiras do Burkina Faso. A jeune entreprise Wen Kuni Forage é já provoieur d'emploi. Huit jeunes épaulent o patron ao quotidien. Eles são pagados entre 15 mil e 25 mil francs CFA chacun e por forage realizado. Se tiver alguém que dá um curso, nós podemos entrar e fazer a foragem. Imagina que é tão pequeno, não é grande como isso. Mes colegas construímos um pequeno couloir como isso, nós podemos fazer a foragem. Se fizer a plantação, se tem uma nape lá, nós podemos fazer a foragem. A 40 metros, a 45 metros, não há problema. O patron do Wen Kuni Forage é animado de uma vontade patriótica de oferecer de água potável a moindres custos ao Burkina Faso e contribuir assim a promover o setor silvão agro-pastoral. Depuis, poucas técnicas modernas de foragem foram feitas para conservar e economizar o e. As células photovoltaíques activam uma pompe elétrica. Em um bátimento especial, a água distribuída por Robinet, as mulheres fazendo a queio ao guichet. Um bátimento especial, a gestão da gestão do puits. Um guardia serve as mulheres que vêm chercher o eo, contra o equivalente de alguns centímetros de euros, para o serviço. Esse dinheiro é destinado ao entretimento do puits e ao salário do guardia. L'eau é propria e não é gaspilada. Alguns homens do village têm recebido uma formação técnica para entretenir o puits. As pompes são fabricadas ao Burkina. As piências de rechange são sempre disponíveis. Des moyens très simples pour un immense progrès. Le puits, un lieu de rassemblement idéal pour échanger les nouvelles du village. L'eau é a primeira causa de mortalidade no mundo. Isso, podemos explicar por vários factores. Por isso, nós construímos foragens para permitir a população de consumir uma água saine e diminuir todas as maladies hidriques, como a diabetes, etc. Com a Terra Citoyenne e Solidaire, nós trabalhamos em associação com duas ONGs togolaises, Symbios Togo e RES. Em fato, essas duas associações vão fazer uma repériação sobre o terreno. Elas vão ir ver os lugares. E nós, quando estamos em missão, nós encontramos esses lugares que foram pré-selecionados. Nós encontramos os lugares, os comitais. E nós selecionamos os dois critérios. A necessidade e o necessidade. Então, se eles têm acesso a um ponto de acesso à água potável. Se eles vão ir para um marégo. E o terceiro critério, é a organização do local. Se ele tem vontade de pagar a água. Se ele tem vontade de pagar a água. Primeiro, são dois ONGs togolaises 100% bénévoles implantadas diretamente no meio. E então, eles beneficiam tudo simplesmente de uma grande conhecimento do terreno. Eles nos permitem também de fazer trabalhos de tradução para nós, que não conhecemos os dialectos. D'autre parte, eles estão presentes toda a semana. E então, eles podem assurar um servi, não só dos comitais, eles podem também fazer trabalhos de sensibilização. E no terceiro tempo, nosso objetivo não é de se substituir aos seus atores locais, mas de os sustituir em suas actions. Um foragem com pompe à motricidade humana como esse aqui custa entre 13 e 16 mil euros. Esse budget compreende cinco elementos. Primeiro, uma étude geophysica que permite identificar no sol a geologia e as zonas de foragem. Depois, a realização de um obra em ela mesmo. Foragem, a instalação da pompe e da superstição. Depois, um servi técnico. Um emprego de maitura de trabalho que nos permite garantir a qualidade de um obra realizada. Um quinto elemento, a formação dos comitais eos, que é o ponto clé para a pérennidade de um obrazo. O terceiro posto de depense, é a sensibilização. O objetivo é de dar os outis para responsabilizar o local, a higiene, o entretien do foragem, mas também a preservação das ressourções em e. O ponto de vista, em Afrique de l'Oeste, 50% das pompes são em pan, o que representa uma desperdição de dinheiro público enorme. Então, temos feito um sistema para assurar a pérennidade dos livros. Primeiro, temos uma associação dos usados, em partenariado com o Estado, que é responsável da maintenance e de saúde do site. E, segundo, e é o ponto clé do nosso projeto, é organizar uma venda de água. É isso que corresponde às normas do Estado. Onde está, 25 francs CFA, ou 2 centímetros de euro, os 90 litros de água. Ces 25 francs CFA permitem de collecter uma caixa que, ela mesma, permita de reparar os foragens em 4 pães. Nós já fizemos a experiência do sucesso de esta métodidade. Plusas pães foram realizadas por um obrazo mais anciano que nós fizemos. E essa caixa de água permitiu assurar a reparação dos livros. Depois, temos de um outro lado, a empresa que realizou o foragem. Então, essa empresa vai se ocupar de a maintenance do foragem, de formar os habitantes para a maintenance do foragem. Então, isso vai, por exemplo, passar por o graixagem da pão e todas as pequenas coisas. Todos os três meses, o resto é, eu vou enviar os benefícios do terra. Para ver como esse foragem funciona. Se tem problemas, se tem problemas, se tudo vai bem. Se achar de água ou não, se é gratuito ou não, como isso se gêna. Ou se o trabalho, se respeita ou não, o resto é, eu vou enviar a tudo isso. Então, o trabalho não é de se substituir à o Estado, mas de se completar em sua marcha. Nós nos inscrimos perfectamente na política nacional de l'eau e de assainissement, que foi estabilida pelo Ministério da Hidroidade e do Vila-Jouagem. Então, nós trabalhamos em partenariado com todos os atos do Estado, todos os atos que são deconcentrados ou descentralizados. O primeiro ato, é a direção regionale, em cada cinco regiões de l'Etat togolais. Em particular, a região marítima e a região dos plateaus. Essa direção regionale é chargada da planificação e da política regionale de l'eau. Então, é o ato que nos permite ter uma acção coerente nas localidades. Depois, agimos com o agente préfeito, que é um agente deconcentrado de Estado. O agente préfeito, é o agente formado e responsável da formação dos comitais eus, sob o aspecto organizacional. Depois, agimos também com o agente dos agentes, que é o ato que está centralizado, que, a termo, compartilha a maitrise de trabalho com a direção regionale. L'associação dos agentes, é o comitais eus, onde a gente se charge da formação para assurar a paridade de trabalho. Nós assistimos a esse caso, em várias casas, em 8 casas por 10, nós trouvamos de foragem em pan. Então, as condições que eu estava enumíram, principalmente a disposição de um banco de banco e a venda de l'eau para poder ter uma caixa eus, são indispensáveis para que a gente possa reparar o foragem em caso de pan. Porque o Vila não dispõe de uma solução financeira para assurar a mantenimento, ou o entretimento, ou a reparação, se o foragem está em pano, não há ninguém que possa financiar a reparação. É justamente por isso que o foragem está em pano e que nós não chegamos a reparar. Aplausos Aplausos Vamos lá. 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 potable à proximidade dans un village est aujourd'hui ce qui fait le plus plaisir aux populations africaines oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Notamment pour ces femmes Venues subvenir à leurs besoins quotidiens en eau potable Depuis un mois on a des problèmes d'eau les femmes doivent chercher ou trouver de l'eau jusqu'à la nuit Parfois, on parcourt plus de 12 kilomètres pour chercher de l'eau de pluie et pour venir l'utiliser à la maison Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai vu de l'eau, decir À Go Bongo et actuellement c'est en train de fermer la principale raison est la vétusseée du matériel utilisé par la société de distribution d'eau de centrafrique A Sodeca não mudou por várias décennas. Segundo terra, alguns começam a rendu l'âme. A Sodeca não mudou para a sociedade de distribuição de água e que nós ouvimos de foragem. Porque todos os dias, nós dizemos que a sociedade está em pan. Então se fosse um foragem, não teria os mesmos problemas. Mas a vétusté do material não é o único problema. Mas aqui, nós estamos em pleine saison sèche, período de l'année onde a pluie é a mais rare. Conséquence, o principal cours d'eau utilizado pela Sodeca é seco. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos de saúde. L'eau, é a saúde. É preciso que os enfants boiverem de l'eau potável para ser sãs e ir à escola. Mas se os não é bem, os enfants contractam todo o tempo a typhoidade. Nós não temos os moyens para os cuidar. Então, realmente, nós precisamos de foragem. Nós precisamos de foragem. Agora, os habitantes interrompem leur sommeil e se lançam na course à l'eau, o mais souvent entre 3 e 5 h do matinho. Algumas famíes são obrigadas de recourir à des puits traditionnels. Eu não consigo fazer a vaissele. Eu vou então buscar de l'eau, espoir de en avoir assez para laver des assiettes, para que os enfants possam comer dentro. Quant ao problema de l'eau na cidade, ele não será resolu antes de alguns dias. A história de Pauvaz, e a uma dapatção! A história de Pauvaz, a sido um grande grande... A história de Pauvaz, A história de Pauvaz, a se torte no tempo emissão. A história de Pauvaz, e que élobem, a se tortuam emissão. A história de Pauvaz, a se tortuam emissão. A história de Pauvaz e Pauvaz, até que é o dia 1 emissão. É o dia 1 emissão. política de l'eau potável que tenham hoje de bons resultados. Bêninois, Bêninois, mes chers compatriotes, célébrer la grâce de voir une nouvelle année é também para nós l'occasion d'apprecer o caminho parcouru e d'envisar as actions e as medidas de realização de nossos voos. Este exercício permite constatar que, malgrado a crise sanitaria e economia engendrada pela pandemia de Covid-19, nossa economia afiche uma crescente e uma crescente e uma resílência admirável. É um motivo de satisfação coletiva. É um signo que nosso país se instale de mais em mais no cercle vertueiro do sério, do trabalho bem feito e da boa governança. O rêve Bêninois prend-se corp progressivemente graças às performances que nós realizamos em todos os sectores para renforcer nosso tissu economico e ameliorar nos condições de vida. Ressources indispensables à toda a vida sobre terra, l'eau é o centro de todas as preocupações das nacionais. Au Bénin, muitas pessoas não dispostam malheureusement de líquido vital. Sa valoura pode pousser un ouf de solangement. L'accord veille d'eau é conjugue ao passado depuis o 22 octubre 2020. Acbado, que é a eau de surface. Essa eau de surface, com nossos desagréments, nós sabemos o que nós fizemos com isso. E nós nos contentamos de isso. A vergonha, a odor das purituras, das feitas mortes Nós somos super maravilhosos Porque a qualidade de água Super Nós não podemos agradecer o governo Por isso que ele nos fez Diz a chegada ao poder A questão da água potável Releva de urgência absoluta Para o presidente Patrício Talon É assim que o projeto Mesures d'urgence Para o renforço do sistema de água potável De la cidade de Savalo A lançado em 2018 As colinas, em geral, são reputadas Para ser uma zona de acesso difícil A água potável O governo do presidente Patrício Talon A fez o pari de fornecer De água potável Para as populações de essas localidades Il y a as três villas Sabais da Saglazoué Que beneficia de um programa estruturante Que consiste na construção de dois barrages L'un de capacidade de 2 milhões L'autre de 12 milhões de mètres cubes E esse chantio avanço muito bem E atualmente, o pequeno barrage É já realizado enteima E o segundo está em exigência A essas infraestruturas Il faut ajouter La construção de stations de tratamento De pompagem De chateau d'eau E a realização de 8000 kits De branchamento particulares Em 2017, nós tivemos uma falta de água A DASA Essa situação foi reglada Desde 2018 Atualmente, o problema de água é reglada E nós temos a pressão Que é forte Depos de algumas anos As actions no sector de l'eau São devenues efetivas E hoje Em todas as localidades De la commune de DASA Nós temos a água corrente Nós temos a água Em qualidade e em quantidade Paracou Paracou Dispose de la plus grosse usine De tratamento d'eau Selon as informações recueillies Auprès de la Soneb La primeira fase De ce projet Est achevée E a segunda fase É um curso de realização Para estendor o réseau Afin que Tout Paracou Aie de l'eau potable Nós remercions O governo Actual Porque Depis 2016 On senti Vraiment Incendimento Ao nível De l'eau Porque En son temps Nós temos problemas Para poder encontrar L'eau Actualmente Com o governo E com o projeto De l'eau Nós temos senti Que o governo A bastante Fazer Para a L'eau Porque Agora L'eau é Clair E nós Vraiment Com Amor E Nós sentimos Que o governo A realmente Travaí De l'assainissement De l'eau E nós remercions O governo Par rapport A esse trabalho Que a été Fait Jougou Situé Dans le département De la Donga Est aussi confronté Aux difficultés Liées à l'accès A l'eau potable Avec le programme D'action de gouvernement La donne a changé Le barrage De Jougou A été curé Pour permettre Une fonctionnalité Optimale Le château d'eau Réhabilité Tourne A plein régime A Barillénou Il a été mobilisé 200 m3h A travers 9 forages Dont 7 équipés Ce qui permet De fournir 60 à 100 m3h D'eau potable Aux habitants De Jougou Un casse-tête En moins Pour le maire De la ville La question De l'eau Se posait Avec acuité Dans la commune De Jougou Parce que C'était Une commune Chrysogène Où la disponibilité De l'eau Posait problème Mais Il faudrait Reconnaître A la vérité Que depuis Les grands travaux Que ce problème A trouvé satisfaction Aujourd'hui La question De disponibilité De l'eau Courante Au niveau De la Soneb Ne se pose plus Vous savez La commune De Jougou Notamment La ville De Jougou C'est une ville Qui s'étend C'est une ville Qui s'étend Et donc Par rapport A cette extension Il faudrait Redimensionner Le réseau De la Soneb A travers Les nouveaux quartiers Et les anciens quartiers Qui ne sont pas Prisés en compte Le manque d'eau potable En toute saison De l'année A Boycon Et Abomé Relevait d'un paradoxe Ces deux villes Sont situées Dans une zone Relativement Bien arrosée Et au relief Favorable au forage Depuis 2016 Depuis 2016 De grands investissements Ont été réalisés Dans le domaine De la fourniture De l'eau potable L'objectif Est de passer De 6000 m3 D'eau par jour A environ 32600 m3 D'eau par jour Abomé Boycon Nous avons encore assez de pression La pression est très forte ici Et nous saurons remercier le gouvernement Pour ce travail fait Parce que nous avons l'eau maintenant Nos femmes n'ont plus de difficulté A avoir de l'eau A Abomé Kalavi La grande métropole S'agrandit d'année en année Fournir de l'eau potable Aux habitants de cette commune Reste un défi permanent Pour la société béninoise Des eaux du Bénin Et cette première phase Qui est achevée Qui est mise en service A multiplié par trois La production Qui existait déjà Et qui ne suffisait plus Du tout à satisfaire Les besoins des populations La première phase A prévue pour impacter A l'horizon 2027 Environ 250 000 habitants La deuxième phase Du projet Abomé Kalavi Concernent l'arrondissement D'Adiago Et la troisième phase Prend en compte Ruedo et Toba Cotonou peine aussi A satisfaire ses 700 000 habitants Des études sont en cours Pour combler le déficit En eau potable De la métropole Les besoins de la ville Sont de l'ordre De 110 000 m3 D'eau par jour Alors que la capacité actuelle Est de 85 000 m3 d'eau par jour Les travaux entrepris Dans le domaine de l'eau Permettront d'atteindre L'objectif du PAG Qui est de fournir D'ici à 2021 De l'eau potable A tous les Béninois Où qu'il soit En ville Comme en campagne Plus au nord Au Burkina Faso Les gouvernements Ont aménagé succinctement Les bassins de rétention Des eaux de pluie Mais la distribution En eau courante N'est pas réalisée Partout dans les villages Ce qui limite fortement Le développement De l'agriculture L'irrigation Avec l'utilisation De l'eau courante Est indispensable Pour pouvoir pratiquer Les cultures maraîchères L'Afrique subsaharienne Doit mettre en oeuvre Une véritable révolution agricole Avec les moyens adaptés Aux conditions climatiques Qui bien évidemment Sont beaucoup plus difficiles Que dans les zones tempérées Dans le comité de Bazoulé Il y a environ Une dizaine de paysans Représentant les villages De la vallée de Bazoulé Ils se réunissent En principe Tous les mois Et il y a là Une amorce D'organisation paysanne Les Burkinabés Sont courageux Et travailleurs Mais pour creuser Des puits Les moyens Techniques et financiers Manquent véritablement L'argent qu'on a pu envoyer A pu servir A subventionner Des puits Et des moyens D'exhort de l'eau Au Tchad Dans les régions les plus éloignées Des forages manuels Des forages manuels Sont expérimentés Des pourages manuels Et là devant moi J'ai le chef du travaux Oui c'est monsieur Bonjour monsieur Bonjour C'est monsieur qui là ? Monsieur Sylvain Sylvain Ok c'est monsieur Sylvain Le chef du travaux Et là vite fait on va Il va nous présenter Comment il va Commencer son travail Comment il fait Pour faire un trou Pour faire un trou Oui monsieur Sylvain Oui Tu peux nous présenter Comment ça se passe là De voir comment Vous avez un trou Vous mettez de l'eau dedans Et puis Je ne sais pas Qu'est-ce que ça veut dire C'est ce qu'on appelle Bagabeau Ça c'est pour réserve d'eau Oui L'eau la doit prendre Et faire la rotation Pour forer Ça c'est petit bassin Oui Rigole Le fait de passer directement ici On fait un stock de sable Ici on enlève Et on laisse L'eau couler par ici Oui C'est un autre système Donc il faut l'eau Pour forer Il faut vraiment de l'eau Il faut l'eau en abondance En abondance Pour forer Pour forer En cas de table L'eau Ça nous prend un peu De problème Et vous allez faire Combien de mètres Pour avoir cette eau Combien de mètres de profondeur Dans ces zones On va faire 30 mètres Le premier nappe Ça peut être 12 ou 10 mètres Seulement Il faut faire 30 maximum Oui Les nappes d'eau Comment à partir de À partir de 12 mètres Oui oui Et vous faites comment Pour connaître des nappes Vous avez trouvé cette information Où ? On nous apprend ça À l'hydraulique En Jameno Oui Lorsqu'on a passé On travaille avec les américains Et là vraiment Tu vois forer Avec quel matériel C'est ce que je vois Je vois des longs tuyaux Là aussi Oui ça c'est On appelle ça Les galvats décorations Les galvats décorations Les galvats décorations Lequel ? Celui là Celui là Et ça j'ai vu C'était tranchant Là le bout C'est tranchant C'est tranchant Tu veux mesure Combien de mètres ? Tu veux mesure Trois vingt Trois vingt Qu'est-ce que vous allez mettre Pour capter cette eau ? Pour capter le pied Pour capter le pied Lorsqu'on a tendu La profondeur On trouve les bons nappes On sait maintenant Qu'à partir de là Qu'on va enlever tout le paire Pour mettre le PVC Le PVC là-bas ? Le PVC Le tuyau bleu Le tuyau bleu Vous allez en mettre dix C'est ça ? Ouais c'est dix Oui On va mettre avec de colle Ah de la colle ? Ah de colle C'est collé l'un avec l'autre C'est l'un Pourquoi vous l'enfoncez en premier ? C'est lui qui donne de l'eau On doit passer les triangles Et puis on met l'autre type carafe On serre les galvats Le mécanisme je vois ça Ah ok Donc ça veut dire que si on pompe Ça s'élève l'eau Et puis ça égé Ok Ça égécle vers l'eau D'accord Avec une pression Et donc l'eau elle passe dans ces tuyaux là ? L'eau passe par ici Dans ce tuyau là D'accord Et dans ces tuyaux là Il y a les petits aussi ? Il y a les petits Les petits là qui sont comme guide là C'est celui qui prend de l'eau comme de colle On le prend là On le vis ici Comme ça Lorsque ça tire Ça rejette l'eau Ça passe sous le tuyau Ok Ça rejette l'eau Et puis ça sort par le rubinet d'ici Et ça c'est la pompe ? C'est quelle marque là ? C'est une bonne qualité ? C'est une bonne qualité Voilà quoi ? Maintenant On va démarrer Tout le calvon d'eau doit aller ici Non Donc là ils vont démarrer les travaux Et ça demande combien d'ouvriers ? C'est une bonne qualité ? Six Six Tuis d'ouvriers Les deux pourront aller Les deux pourront aller On n'est pas pas Bon Je suis Bon 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 C'est Bon Bon Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Isso aí o que eu não me peço. malheureusement suite à un problème technique le forage sera arrêté après une heure d'effort plus au sud au mali les forages manuels ont bénéficié de plus de réussite sans eau potable il n'y a pas de vie malheureusement aujourd'hui encore une grande partie de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable au mali le manque d'eau potable constitue une véritable difficulté dans le quotidien des habitants de certaines zones rurales le manque d'eau potable représente un enjeu de santé publique il est donc crucial d'y remédier approvisionner toutes les couches de la population durablement en eau potable c'est le défi que relève l'ONG internationale belge protos avec l'appui technique de practica et le soutien financier de l'unicef depuis 2013 dans notre pays trois entreprises de la région de mopty ont déjà été formés et équipés sur les techniques manuelles de forage dans la venise malienne avoir accès à l'eau potable grâce à la technique manuelle de le forage a complètement changé le quotidien des habitants delta intérieur du niger et enfin supérieure même l'année eau potable il ne reste plus que de la maie en plus de nos gètes des habitants qui nous n'est plus plus apprécieuse et à la fin des habitants qui ont reçu des histoires ce que je ne suis pas facile à te faire et je ne suis pas facile à teler ça ce que j'ai fait pour que je ne suis pas facile à faire cette partie de la perguntie dans la partie des habitants le cas de la maison du quotidien des habitants le cas de le quotidien des habitants le cas de Dieu devisormie et le cadre de la maison des habitants je ne suis pas vraiment capable de faire de la maison de faire ça que je n'ai pas de faire la voiture je ne suis pas bien sûr d'être la maison O que é isso? A esse dia, Protoss a formado e equipado a formado 6 atelios métalliques sobre a fabricação dos equipamentos a elaborado um guido operacional de mise em oeuvre da técnica manuela de foragem da Udine, delta interior do Niger e realizar de centenas de foragem para irrigação ea potável em várias regiões do nosso país É claro, é preciso crecer em lugares onde há de l'eau e precisamos de conhecimento científico do terra Bien souvent, malheureusement ses compétences manquent cruellement e de nombreux forages improvisos se terminent par des échecs L'insécurité croissante dans la région du Mali oblige as organizações internacionais a quitté o país L'objectif de este programa era de transferir as técnicas de foragem manuel e de transferir as competências Les equipamentos sont fabriqués localement avec des ateliers locaux Egalement, on s'efforce de former des entreprises locales pour pouvoir développer le petit secteur privé qu'il soit à même de réaliser des forages manuels Sans l'aide de techniciens étrangers l'Afrique subsaharienne est dans l'impossibilité de résoudre au sol ce problème de l'accès à l'eau potable pour tous Dans cette région du Sahel Fatoumata est une demi-privilégiée 8 fois par jour elle et sa mère vont chercher de l'eau au forage qui se situe à 150 m de leur habitation Une distance proche pour certains mais trop éloignée pour elles ... ... ... Amém. 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 muito de jovens de menos de 15 anos vão quitar as campanhas para ir trabalhar na cidade e ganhar um pouco de dinheiro. Como muitas outras jovens, Fatoumata será mariada em alguns anos e ela vai ser primeiro filho à 16 anos. Presque em África subsahariana, a jovens é resignada ou alors ela é desesperada. A la moindre occasion, os jovens se revoltem ou alors eles tentam l'immigração. Alguns governos d'Africa têm consciência da situação. Mas por manque de moyens técnicos e financiers, se nada muda, L'accès à l'eau potable ne sera pas possible pour tous à l'horizon 2035. africa 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 morna africa 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 Dici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique Kon djamou Afrika, mom lai nyan Mane djamou Afrika, moi sou nyo na dange Afrika... 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 Afrika...